Fala, tropa! Papo reto na voz. Quarta-feira, né, tropa? Aquelas calicadas. Vou falar pra você. Mano, tu viu o bagulho do morador de rua e a mulher, mano? Que tá maluco, cena de novela, pô. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né, tropa? Pedir aquela pra vocês, aquela moral de quê? Tem como se deixar aqui embaixo seu like, se inscrever, compartilhar e espalhar pra geral, que é papo reto na voz. Falta pouco pra bater 5k nesse canal, né, mano? Falta pouco pra bater 5k. Tá? Então, conto com a ajuda de vocês, valeu? Hoje, a gente vai falar do Criar de Favela. Não poderia deixar de falar. Ah! E daqui a pouco tem live, tá? A partir das 7h30 tem live no canal. Então, não se esquece, senão, e vem que vem, pai. Não poderia deixar de falar do Criar de Favela. Irmão, tem uma parada que tá me cucando. E eu revi o vídeo pra não tá falando bobeira. E agora eu vou fazer esse reato. Irmão, você não acha que tem X9 ali no meio do bagulho, não? Por quê? Tu vai falar, caraca, ela vem pra porreta de novo. Fala aquele lança do X9. Tem, irmão. Tá acontecendo operação toda hora na favela do Neogutinho, tá ligado? Alguém tá dando onde tá as paradas. Alguém tá dando o que tá acontecendo ali. Irmão, e eles já estão desconfiados disso. Só que tem uma parada. Eles estão desconfiados entre eles mesmos, irmão. Todo mundo já tá sabendo já. O Neogutinho não atura mais o Mostrão. E nem o Mostrão engole o Neogutinho. E o Faixa Pita fica naquele meio ali, tentando apaziguar a briga entre os caras, né, mano? E, parceiro, uma hora isso vai explodir. Não vai conseguir controlar isso o tempo todo. Não vai conseguir controlar o tempo todo. Separei um pedaço pra mostrar pra vocês aqui. Fica até o final do vídeo. Para eu dar aquela moral de crer, fica até o final do vídeo. Separei um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. E depois desse react aqui, depois desse vídeo, a gente vai vir comentando que eu tô meio oriçado. Mano, que eu tô querendo saber. Tem X9 ali sim. Pô, mano, será que o cara vai fazer isso mesmo? O que vocês acham? Comenta aqui o que vocês acham. Mano, não acha que tem alguma coisa errada na história? Tem alguma coisa errada, pô. Não tem encabimento, pô. O que tá acontecendo ali. Não tem encabimento. Eles mesmos já se ligaram. Só que, mano, eles vão começar a acusar um ao outro, parceiro. Porque, infelizmente, nesse mundo é assim, parceiro. Pega no vídeo pra vocês verem o que eu tô falando. Pega aqui no vídeo. É a tropa do Tim. Aí a gente marca atividade lá de baixo, ninguém aparece, mano. Tipo, tem neguinho dando. Enquanto é esse do bagulho, mano. Ninguém tá dando. Mas, assim, pelo papo que tu tá mandando pra mim aí, dá a entender até que de repente, caralho, favela aqui é próxima pra caralho. Lá é gestão inteligente. Da mesma forma a gente também, mano. Não tem motivo de estar um bagulho que tá, não, mano. Mas já que tá, é, que eles piquem. O cara é sujeito homem, eu também sou. Mas é bandido. Se tiver aqui pra nós vai tacar bala também. Não tô falando como. Não, é verdade. O bagulho, a gente, é a mesma facção, aqueles piquem, mano. Se brotar, mas, pô, esse papo que tu tá dando também, só tá invadindo a favela dele lá, algum bagulho tem mesmo. Cara, eu quero saber se alguém sabe de algum bagulho. Tipo assim, alguém chegou e deu um papo. Pô, senhor, eu não sei de nada esse papo aí que você tá dando papo. Pra mim, você tá dando papo de maluco, parceiro. Não, mano, bagulho é reto. Por que, pô, a dupla ali faz? É, tu quer, mano. Ô, garoto. Mas aí, eu vou salvo. Vocês também, cara. Tô, 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 tô. Tô, 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 não. Mano, mano, mano. É, vai, 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 vai. Caralho, mano. Aí que tá fazendo o que aqui, meu? Qual é a sua? Minha filha, cara. Minha filha, cara. Tá fazendo o que aqui, você? Dá pra, mano. Dá pra, dá pra. Tá fazendo o que aqui, cara? Calma, mãe. porra mandou tua mãe de idade maluco a mãe como merda porra cheio de bandido aqui geral armado que manda um lado aqui as polícia entra dali entra daqui sai do mato vocês aqui porra tanto lugar pra você me encontrar você vem aqui em cima de mim porra o que que vocês querem porra me vem me vem de casa pô como eu tava falando para vocês tropa vou falar para ele sair mas eu 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 acho será que é assim que é normal mesmo eu não sei porque eu não moro em comunidade tá ligado será que é normal isso mesmo né criança tipo a criança convive ali mano tá ligado no meio daquelas armas ali todas as vezes é filho do cara mas enfim irmão enfim tá ligado vou falar para vocês eu acho que tem x9 sim no bagulho tem x9 sim mitando que toda hora estrada tão batendo em cima e isso não é normal isso não é normal e vai explodir isso porque isso vai explodir porque o neutinho já tá saturado tô vendo a cara dele que ele não pudesse não consegue conversar com o mostrão mas ele não vai conseguir que ele tava de um aparentar lá no começo quando ele saiu lá quando ele saiu da prisão foi que tipo que o mostrão tava de troia com ele né mano expulsou o mostrão do bagulho faixa preta folha abaçou o mostrão faz que vai ficar aturando isso vai aturar não acho que vai chegar uma hora que ele vai explodir vai chegar uma hora que ele vai explodir que ele também não vai aceitar mais porque ele não tá ele não tá aturando o o o o o mostrão o mostrão também não tá tomando ele tá batendo conflito da hora e o faixa preta estou a naquele meio ali mano entre os caras entendeu eu acho que isso não vai dar bom porque vai chegar uma hora que vai explodir mano vai aflorar o menos vai falar a pele tá ligado os caras vão se estranhar mano um vai estranhar outro não adianta parceiro uma hora vai explodir porque os caras tô desconfeta com o X9. Aí o cara vai falar o quê? O Negotinho expulsou o Monstrão de lá. Vai falar que quem? Vai falar que quem é o X9? Vai falar que o Monstrão é o X9. E o Monstrão, como tá bolado com o Negotinho, vai falar que o Negotinho é o X9. Mas o Nego já tá por aqui, mano. É que nem a mesma coisa que o soldado Negotinho. O Orochi, tu vê. Toda hora que ele fala esse maluco aí do soldado dele, o Orochi, só olha pro Monstrão. Mano, só tá esperando o Negotinho falar assim, ó, pega, que eles vão pegar. É o que ele tá esperando, pô. É o que eles estão esperando, entendeu? E o Faixa Preta não vai segurar isso, irmão. Sabe o que vai acontecer? Os caras vão entrar em guerra em tênis mesmo. Quando o Negotinho expulsou o Monstrão de lá, eu achei que o Monstrão ia formar uma tropa e ia bater de frente com o Negotinho. Só que ele pegou e foi fechar com o Faixa Preta. Virou o braço direito do Faixa Preta, né, mano? Eu achava, eu achava que ele ia formar o bonde dele em outro lugar e ia vir pra tentar combater o Negotinho pela bagulha que houve entre eles. Só o que acontece, irmão. Ele virou o braço direito do Faixa Preta. É o que tá dando a entender ali. Foi o que eu entendi. Se eu tiver errado, comente aqui. Ele virou o braço direito do Faixa Preta, irmão. Virou o braço direito do Faixa Preta. Pô, o cara lá expulsou ele. Aí o cara virou o braço direito do amigo dele aqui. Não vai dar bom, irmão. Não vai dar bom. Isso não vai terminar maneiro. Então, rapaziada, eu vou pedir a moral pra vocês de cria. Deixe seu like, se inscreve, compartilha e espalha pra geral. Papo reto na voz. Daqui a pouco tem live, valeu? Conto com vocês e, ó, vai explodir, papai. Isso vai explodir. E o X9 tá ali, ó. O X9 tá ali. Orochi, pega. Orochi, pega. 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 Ele tá só esperando. Você tá só esperando. Dente branco. Olha o moleque com o dente branco, papai. Ai, Calica.